Uma pesquisa realizada pelos núcleos regionais do PROCON no interior paulista fez um cálculo alarmante. Os medicamentos mais comuns aumentaram de preço até 767%, mais de sete vezes mais caros. A pesquisa foi realizada durante o mês de maio em 90 farmácias de 11 cidades do interior, entre elas São José dos Campos e Caçapava. Esta apresentou a maior variação de preços dentro de uma mesma cidade, que chegou até 331% mais caros. Foi o caso do anti-inflamatório inimesulida, que de uma farmácia para outra aumentou R$ 44. Além do aumento dos preços, o morador também enfrenta estoque vazio de muitos medicamentos e muitos medicamentos caros. Em São José dos Campos, a lista de remédios faltantes nas unidades de saúde e nas farmácias populares chega a 19. Entre eles, o inibidor octreotida, cujo preço da injeção é de R$ 6.000 e a somatropina, importante hormônio de crescimento para crianças. Um alerta do PROCON é para as diferenças de preços dentro das unidades de uma mesma rede ou dos seus canais de vendas diferentes, como telefones, sites e lojas físicas, que podem aumentar o preço dos remédios. Camille Dornelis, repórter setorial. Tchau! Tchau!